Fala galera, aqui é a Sina Aria e vamos para as notícias dessa sexta-feira. Hoje temos aí jogos de graça no Xbox, o jogo grátis da Epic Games Store foi adicionado no GeForce Now, a Ubisoft resolveu cancelar um jogo grátis e também temos um grande sorteio que conseguimos trazer para vocês aproveitarem a Lunar Sale. Mas, antes de começar aqui com as notícias, não esquece do like maroto e lembre que hoje à noite tem live lá na Trovo com mais sorteios de gift card igual ontem, tá? Link aí embaixo. Bom, vamos começar aí com o concurso cultural mais conhecido como sorteio, né? Em parceria com a loja da Green Man Game Brasil, conseguimos aí trazer um sorteio para eleger três pessoas a receber um crédito de 60 reais para gastar na loja da Green Man Game durante a Lunar Sale. Exatamente isso, serão três vencedores que receberam uma espécie de gift card dentro da Green Man Game para gastarem qualquer compra elegível na loja, tá? Para ser elegível e participar do sorteio é necessário seguir e curtir a página da Green Man Game Brasil no Facebook, além de conferir as promoções da loja e também criar uma conta, tá? Você tem que ter uma conta na loja da Green Man Game, senão você não consegue resgatar o prêmio, né? Bom, a página do sorteio é essa daqui, tá, mano? 60 reais em crédito para gastar na loja. Daí é só fazer o seu login lá com o e-mail, o Facebook ou o Twitter, coloca as informações corretas. Daí aqui nessa página você faça todos os passos, tá? Clica aqui, ó, faça o login e confira a página da Green Man Game, aí você clica aqui, deixa eu só cortar aqui, senão vai vazar meu Facebook, meu Deus do céu. E você clica no Continuar aqui, beleza? Daí você vai lá, curte a página da Green Man Game, se você não curtir a página, você não participa do sorteio, tá? Nessa página aqui você tem que dar um like aqui na Green Man Game, ó, curtir, faz bonitinho igual eu estou fazendo aqui e clica no Continue, daí vai atualizar aqui, você vai participar. Daí aqui é a mesma coisa, visita a Green Man Game no Facebook, é só abrir aqui, ó, abre a Green Man Game aí no Facebook, visita a página aí, ó, quer ganhar um jogo grátis? A partir de hoje o Envivelob Vermelho já está disponível, beleza? Daí você volta para essa página, clica no Continue, daí já marcou aqui como positivo, daí você vai lá, confere as promoções da Lunar Sale na Green Man Game, tá? Só clica aqui para ser elegível, daí você confere as promoções aqui disponíveis na Green Man Game da Lunar Sale, não precisa comprar nada para ser elegível, é só fazer isso, clicar no botão aqui, você já participou do sorteio e depois você me segue no Twitter, tá? Me dá um follow no Twitter e também retwita a mensagem que eu vou deixar lá, tá? A mensagem no caso do Twitter é essa daqui, ó, você vem no meu Twitter aqui, ó, vem e clica aqui e dá um retweet, se você der um retweet aqui, ó, retweet, já era, você está participando do sorteio, tá? Então basicamente é isso, é só fazer todos os passos aí do sorteio que você vai participar e o resultado será divulgado na segunda-feira e eu trago para vocês aqui no canal e também lá no Twitter, beleza? Vou deixar o link do sorteio no comentário fixado na descrição do vídeo e boa sorte para vocês e também já aproveitando que falamos da Green Man Game, se liga nessa. A loja está fazendo um evento de jogos grátis no qual ao comprar qualquer jogo da seção de destaques da Lunar Sale, você recebe um jogo de graça misterioso, hein? Exatamente isso, para ser elegível você tem que comprar qualquer um desses jogos aqui, ó, dessa página de destaques, são os principais jogos da Lunar Sale, da Green Man Game, comprando qualquer um desses jogos aqui, você tem a chance de receber um jogo grátis misterioso. E entre os jogos grátis misteriosos, temos aí Dying Light, Platinum Edition, Domination, Tribes of Midgard, The Walking Dead, Next Up Hero, BitCop e muitos outros que eu deixei aqui na página, ó, aqui no meu site, concorra R$60,00, você desce aqui, ó, a lista dos jogos que você pode receber de graça ao realizar as compras dos jogos de destaques é essa daqui, lembrando que a lista é completamente aleatória, então se você comprou no game, você vai lá e recebe, geralmente, um jogo fuleirinho, mas pode acontecer aí de você dar sorte e receber um grande jogo de graça, tá? Bom, vou deixar os links dos jogos destaques aí da Green Man Game no comentário fixado e comprando por esse link você apoia o nosso canal. Agora sim vamos para as notícias dos jogos grátis, tá? Quem aí lembra do fuleiro Hyperscape? Pois é, acontece que a Ubisoft decidiu hoje acabar com o jogo grátis, exatamente isso, lançado em agosto de 2020 como uma aposta de jogo grátis no formato free to play pela Ubisoft, Hyperscape está com os dias contados para ser encerrado, segundo o anúncio oficial divulgado pela Ubisoft hoje, a empresa decidiu que irá encerrar o desenvolvimento do jogo e desligará completamente o game a partir do dia 28 de abril. Criamos aí uma experiência de jogo de tiro vertical, próximo e rápido e somos extremamente gratos à comunidade por entrar nessa jornada conosco. Levaremos o que aprendemos com este jogo aos nossos próximos produtos, disse a Ubisoft, no qual ainda agradece a paixão e dedicação da comunidade de Hyperscape ao mundo de New Arcadia, New Arcadia, dentro e fora do jogo, né? Hyperscape já estava há algum tempo aí sem receber nenhuma nova atualização, né, manas? E o anúncio do encerramento do game foi feito poucos dias após a Ubisoft também anunciar que não lançará mais atualizações para o Watch Dogs Legion. Você jogou o Hyperscape alguma vez na sua vida? Eu confesso que eu joguei uma ou duas vezes, mas eu realmente não curti tanto o game e tinha muita gente que falava aí, Ah, mas jogo de futurista aqui no Brasil não dá certo. Bom, aparentemente nem, não só no Brasil não deu certo, né? Porque na gringa o game também não vingou e a Ubisoft decidiu cancelar o Hyperscape. Eu acredito também que a Ubisoft aí, ela vai começar a remover atualizações e cancelar alguns jogos aí que não estão fazendo tanto sucesso para focar no desenvolvimento dos próximos jogos, né? Porque foi indicado aí que a Ubisoft começará a produzir alguns jogos da franquia de Star Wars e também tem aquele jogo do Avatar que a Ubisoft também está em desenvolvimento, né? Então acredito aí que essa vai começar a ser uma prática aí mais comum da Ubisoft, cancelar futuras atualizações. Acredito que o próximo game que deve parar de receber atualizações deve ser o Assassin's Creed Valhalla. Mas é isso, né, mano? Vamos acompanhar aí e ver se a Ubisoft vai aprontar mais alguma aí de jogo grátis fuleiro, né? Diz aí embaixo se você já jogou alguma vez o Hyperscape, se você ficou triste com esse anúncio, sei lá, ou se você gostava ou não do game. Quero ver os seus comentários aí embaixo. E seguindo aqui, nesse exato momento, a Microsoft está distribuindo de graça para todos no Xbox o clássico Destroy All Humans de 2005. Porém, a entrega é feita através da loja japonesa da Microsoft. Mesmo assim, é possível resgatar o game de graça sem usar sequer nenhuma rede VPN, tá? Você não precisa usar nenhum VPN para resgatar o jogo de graça. Para conseguir resgatar o Destroy All Humans de 2005 de graça, basta acessar essa página da Xbox Store em japonês, fazendo seu login com a sua conta da Microsoft normal, tá? Pode fazer sem medo. E resgatar o game, tá? Só ficar clicando ali no botão de verde que você consegue resgatar o jogo. Você também pode traduzir a página para português, para ter certeza. E para confirmar que o resgate foi concluído com êxito, basta acessar a sua biblioteca do Xbox, que o jogo estará disponível na sua biblioteca. Ou você simplesmente abre a página português da loja do Xbox. No meu caso, eu já resgatei o jogo de graça lá na página da Ubisoft. Daí, quando eu entro aqui na página em português, já aparece Destroy All Humans, Instalar Item. Você já tem esse game. Mas, infelizmente, o game está disponível apenas no Xbox One e no Xbox Series S e X, tá? Infelizmente, a galera do PC não vai conseguir jogar esse jogo de graça, tá? Dá para você resgatar de graça no PC, mas você só pode jogar no Xbox One ou no Xbox Series S e X. Lembrando que o link do resgate estará aqui no meu site, como sempre, tá, manos? Xbox, resgate de graça, o jogo de Destroy All Humans. Você acessa aqui o meu site, tá? Vou deixar o link no comentário fixado. Daí, você desce e clica aqui na página do resgate. Daí, você vai lá e resgata o game de graça, beleza? Dá uma conferida aí no link do comentário fixado. E também de hoje até o dia 30 de janeiro, os assinantes do Xbox Live Gold e Ultimate no Xbox One e no Series S e X podem jogar de graça de maneira temporária os jogos Valkyria Chronicles 4 e também o For Honor, tá? Galerinha aí do Xbox também pode jogar esse jogo de graça no final de semana. Bom, e por fim, enquanto as assinaturas do plano prioritário do GeForce Now continuam suspensas aí no Brasil, a NVIDIA continua ampliando o catálogo de jogos disponíveis no aplicativo, no qual, nesta semana, a empresa anunciou a adição do jogo grátis da Epic Demon X Máquina. Além do lançamento Mortal Online 2 na Steam e os jogos Metro Exodus Enhanced Edition, Tropico 6 e Assassin's Creed 3 na versão Deluxe foram adicionados também no catálogo do GeForce Now, tá? Bom, conforme já podemos ver aqui, ó, estamos abertos aqui no aplicativo do GeForce Now, você procura pelo Demon X Máquina e, tcharam, o game já está aqui disponível. Tá mostrando que tá disponível, mas eu acredito que se você clicar no botão jogar, ele vai pra versão da Steam ainda. Então a versão da Epic Games não tá atualizada aqui, pelo menos no meu aplicativo, então comenta aí embaixo se você já tá conseguindo jogar o Demon X Máquina através aí do GeForce Now. Na minha versão aqui, eu só tô conseguindo acessar a versão da Steam até o momento. Se você já conseguiu acessar a versão da Epic, comenta aí embaixo, beleza? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo aí dessa sexta-feira. Comente aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje. Lembrando que no comentário fixado e na descrição do vídeo eu vou deixar vários links úteis para vocês, tá? O link do sorteio da Grimman Game, das promoções, dos jogos grátis, do nosso canal de lives lá na Trovo. Vários links úteis para vocês no comentário fixado, beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha com os amigos e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima e falou, um grande abraço e até mais! Tchau, tchau!